O Antigo Testamento é um período transitório que se originou quando Deus convocou Moisés e o concedeu a lei para governar sobre Israel. Já o Novo Testamento é marcado com sangue, feito a partir da morte de Jesus Cristo, o Messias Santo, por amor à humanidade. Mas por que existem diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento? Algumas pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, que matava sem piedade. Mas no Novo Testamento dizem que é um Deus diferente, que ama a todos, que deu o seu Filho para morrer na cruz. Assim sendo um Deus bom, mas por que isso, sendo que estamos falando de um mesmo Deus e não de Deuses diferentes? Curioso, não é? Antes, já se lembre de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Agora, vou te falar um exemplo disso, que talvez você conheça. Começa no reinado de Acásias. Ele envia homens, mais precisamente, uma tropa de cinquenta soldados. Encontraram Elias assentado em uma colina. O capitão chamou Elias, e Elias respondeu e disse, Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e te extermine. E assim ocorreu. O oficial e todos os seus soldados foram exterminados. E assim como eles, mais duas tropas morreram desta maneira. São passagens como essa, que fazem as pessoas duvidarem um pouco do Deus do Antigo Testamento. O considerando como mal ou malvado. Outros acontecimentos que enclobam isso, seria quando o estrangeiro coleta madeira próximo a Israel, e é morto sem piedade. Porque ele estava apanhando madeira em um dia de sábado, ou até mesmo, a destruição de toda a humanidade, no dilúvio. Também temos o exemplo dos jovens mortos por um urso, por zombar da careca de Eliseu, e as guerras que Israel enfrentava, devido a vontade divina, como por exemplo, a entrada na terra prometida, Canaã, onde exterminaram diversos povos habitantes desta terra. Antes de buscarmos as respostas disso, devemos compreender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. No livro de Gálatas, no capítulo 3, irá explicar de uma forma bastante detalhada, colocando o Antigo Testamento, o período da lei como algo transitório, como uma constituição para reger a nação de Israel, posta como tutora, ou seja, responsável por aquele povo, onde aquela nação seria subordinada a essa lei. Com a vinda da fé, que é Cristo, a salvação não se limitou mais à nação de Israel, se fazendo desnecessário esta constituição, mas a fé concedeu a salvação aos gentios, com a sua própria lei, que é chamada de Evangelho, ou seja, as boas novas, que são a mensagem de Cristo. Agora, sendo a fé a nossa tutora, não estamos mais sujeitos à lei. Os dois testamentos não são coisas separadas e opostas, mas elas são ligadas. De uma procede à outra. Sem o Antigo Testamento, sem as manifestações de Deus naquele período, seria claramente impossível que o Novo Testamento surgiria e que Cristo viesse como o Messias, afinal, ele é o cumprimento de uma profecia dada aos profetas no Antigo Testamento. Sabendo disso, vemos que não devemos desprezar nenhum dos dois testamentos, afinal, ambos são importantes. Mas por que Deus agiu de formas tão diferentes? Um fato que devemos exaltar é que Deus não mudou e nem irá mudar, no sentido de mudar quem ele é, a sua essência divina e santa. Mas Deus, sim, pode tomar atitudes diferentes, inclusive mudar a forma que é realizada a salvação, assim como ele mudou do Antigo para o Novo Testamento. Estamos falando de um só Deus. O maior problema que nos leva a essa visão de um Deus cruel é a nossa compreensão. Afinal, não estamos falando de um fantoche que segue as nossas ideias, mas de um Deus, um ser diferente, com mentalidade própria, onisciente, onipotente e onipresente. No Antigo Testamento, Deus fez essas coisas cruéis, de fato, mas todas com propósitos, para que elas gerassem as consequências que ele mesmo esperava. Por exemplo, porque Deus mandou Israel exterminar os cananeus para não se contaminarem com a sua idolatria, mas Israel não eliminou todos e acabou se desviando por isso. Mas, por que Deus matou os jovens por zombarem da careca de Eliseu? Porque Deus quis mostrar que seus profetas possuem autoridade e poder concedido por Deus e que merecem respeito. E com isso permitiu ocorrer para que tivessem respeito com o profeta. Entre outras justificativas, Deus, ele é unisciente, ele sabe de tudo que vai ocorrer e tudo que ele precisa fazer e em qual período precisa agir. Por exemplo, o estrangeiro que foi morto por pegar a madeira no sábado. Por que Deus fez isso? Para ficar como uma lição a Israel. Também devemos lembrar que Deus, no Antigo Testamento, sim, ele amou e sim, ele foi misericordioso com outras nações. Por exemplo, quando Deus convocou Isaías para andar-se em sua manta por três anos como um sinal de advertência contra o Egito e a Etiópia. Deus é perfeito, mesmo que algumas de suas atitudes no Antigo Testamento pareçam má aos nossos olhos. Isso não afeta o seu estado de santidade e poder. Afinal, Deus tem um propósito com cada uma dessas atitudes. Ele não fez à toa. afinal, Deus é justo. Mas você sabe o que é ser justo? Justiça é o que intercala o amor e o fogo destruidor de Deus. Seria um meio termo, vamos dizer. O mesmo Deus que ama, que anunciou a vinda do Messias, que libertou Israel, que salvou os seus. Também é o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, que mandou Israel pelejar contra os ímpios. ou seja, um Deus justo. Não segundo a nossa moral ou o que achamos, mas segundo a sua própria ideia moral. Afinal, Deus é um ser diferente de nós. Não é o que pensamos, mas Ele é o que Ele é de fato. E devemos lembrar de um fato. Deus não muda. Jesus, assim como Deus no Antigo Testamento, foi rígido diversas vezes. Isso quase não é comentado devido às pessoas pregarem um evangelho falso de só amor. Por exemplo, em João 6, 60, quando alguns discípulos acharam as palavras de Jesus duras, eles o deixaram e foram embora. E Jesus deixou eles irem. E ainda mais, Jesus questionou os apóstolos se queriam ir também com eles. ou também, quando Jesus prega contra o pecado, se te faz pecar, arranca, ou na rejeição de pessoas que amam a iniquidade. Entretanto, é um fato que Jesus é aquele que mais pregou sobre o inferno na Bíblia. Através dos apóstolos, Deus se demonstra justo. Novamente, por exemplo, com a morte de Ananias e Safira por mentir ao Espírito Santo e até mesmo amaldiçoando pessoas que buscavam corromper a igreja, como a profetisa de Jezabel, que levava os irmãos ao adultério e à idolatria. Deus a amaldiçoa na carta às igrejas. Inclusive, Deus se demonstra rígido com a própria igreja nas cartas. Ele diz a favor, logicamente, mas ele também fala contra a igreja e diz uma sentença Arrependa-te ou eu pelejarei contra ti. Com isso vemos que Deus não mudou, mas a nossa visão e a nossa interpretação que está equivocada. Afinal, Deus sempre foi justo e santo. O que você acha disso? Deus mudou ou não mudou? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir se inscrever e ativar o sininho para sempre acompanhar mais vídeos como esse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí